Salve rapaziada, beleza? Eu sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais uma Lenda da Criatura. Rapaziada, no vídeo de hoje, olha só quem está comigo aqui, é a neguinha. Rapaziada, essa cachorra aqui é uma cachorra destrada, para quem não sabe. Ela é de pequeno porte, mas vocês vão acompanhar no vídeo aí, ó. Olha só, ela fareja tudo. Ela é uma cachorra assim, ó, vocês vão ver o que vai acontecer no mato aí. Se a criatura estiver por aí, rapaziada, ela vai perseguir a criatura. E ela, Rosilei, ela é uma cachorra que sente muita presença de coisa ruim, coisa boa. Ela é destrada, ensinada já, bem-vindo, tem ninguém assim. Ela é ligeira. Olha como ela está paradinha aqui, não é, neguinha? Não é, neguinha? E rapaziada, antes de começar o vídeo, não esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe o vídeo com amigos, familiares, né? Ó, e parece que já tem barulho no mato aqui, rapaziada. Está estralando o mato lá, Rosilei. Ó, então vamos começar o vídeo aí, hein? Mas tomar cuidado. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Então vamos lá, bora. Bom, rapaziada, ó. Vamos entrar aqui com a neguinha, já, ó. Ela já está farejando alguma coisa aqui, ó. Vamos de boa, Rosilei. Vamos de boa aqui com ela, aqui, ó. Cuidado. Como você está armado, vai já estar nos cantos aí também, velho. Olha aqui, ó. Então vamos, neguinha. Vamos, 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 neguinha. Vamos, neguinha. Olha, ela está meio assustada. Ó, ó, ó. Vai, 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 neguinha. Vem, neguinha. Ó, ó. Vem, neguinha. Vem, na frente. Ela não quer ir, não, Rosilei. Ela não quer ir na frente, rapaziada. Está indo, olha. Ó. Ela quer ir embora, parece. Ó. Ela está vindo, ó. Rapaziada, o negócio é tão sinistro aqui, ó. Que a cachorrinha, ela não quer ir na frente. Parece que ela está meio assustada. Parece que ela está meio assustada, rapaziada. Ó, ó, ó. Ó, ali dentro está tudo tranquilo. Sim. Então, ô, Rafa. Oi. Temos que entrar com cautela, tá? Sim, velho. Vamos entrar com cautela, ó. Ó, ó. Ó, ó. Opa, já começou. Ó, ó, ó. A neguinha já, ó. Ó, ó, neguinha, ó. A neguinha já. Vem, neguinha, vem. Ah, meu Deus do céu, rapaziada. Vem, neguinha. Vem, neguinha. Ela não quer ir, Rosilei. Não quer. Vem, neguinha. Vem, neguinha. Vem, neguinha. Vem, neguinha. Neguinha, neguinha. Ó, neguinha, vem. Vem, vem, vem cá. Ô, neguinha, vem. O que que foi, neguinha? O que você está sentindo, ó? É aqui pra lá. Ó, rapaziada, ó. É pra lá, neguinha. É pra lá, é pra lá. Ó, ó. Ela está sentindo o cheiro, ó. Mas vamos ver o que que ela está me puxando aqui, rapaziada. Aonde que ela quer ir, ó. 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 Rapaziada, não que eu posso conseguir essa paqueta. Ó, pra cá. Ué. Ó. Ela quer sair fora, rapaziada. Ela quer sair fora, vai calma. Ó. Tá vendo, ó. Ela quer sair fora, ó. Ó, rapaziada, ó. Ela está sentindo alguma coisa aqui, ó. Olha só. Ó, ó, ó. Vem, neguinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, neguinha. Ó, ó. O que que ela está... Não sei. O que que ela está farejando lá pra cima, rapaziada. Vamos, neguinha. Será, será que, será que, será que, será que ela está tendo muito fora do dia, né? Não sei. Não sei. Não sei o que que está acontecendo aqui, rapaziada. Meu Deus, meu Deus. Ó. Ó. Vamos entrar aqui. Vamos tentar entrar com ela por aqui, ó. E já tinha história nenhuma, rapaziada. Ó, 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 ó. Rapaziada, ó, ó, ó. Olha só como que o negócio é sinistro aqui, ó, ó. Ela não quer entrar pra dentro aqui, ó. Não quer entrar aqui, neguinha. Ó, ó, ó. Não fala, rapaziadinha. Ó. Vem, neguinha, vem. Vem, neguinha. Ó. Ô, neguinha, coisa bonitinha. Rapaziada. Ela é bem cuidadinha, tá? Só que ela não quer entrar aqui dentro. Não sei o que que está acontecendo, né, neguinha, ó. Vem, neguinha. Vem, vem. Ó, ó. Vem, neguinha, vem. Ó, ó, lá. Agora tá indo, ó. Rapaziada, ó, o negócio é tenso aqui, ó. Ó, ó. Pera aí. Vai armar. Você quer botar ela aí? Não, não. Vou deixar, vou deixar. Vem, neguinha. Ó, ó, ó. A orelha dela já, ó. Ó, ó, ó. Ela parou. Ó, ó. Ela tá sentindo alguma coisa, ó. Ó. Vamos, neguinha. Vamos pegar. Vem, vem, neguinho. Vamos, 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 vamos ver. Rapaziada. Você quer olhar pra lá primeiro? Não, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui, então, ó. Vamos aproveitar que ela tá, ela tá olhando. Rapaziada. Olha só isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, esse aqui. Sangue. Meu Deus, rapaziada. Muito sério. Vamos, neguinha. Ó, ó. Neguinha. Ó, ó. Neguinha, ó. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Vem, descer aqui no rio pra ver. Vem, vem, vem. Ó, ela não quer descer, ó. Ela não quer descer, rapaziada. Cara, o negócio tá tão tenso aqui, ó. Ó, a orelha dela, ó. Ó, ó. Tá assustada, ela tá explicando alguma coisa. Se a gente conseguir se comunicar com ela, ver se ela consegue escutar alguma presença, ou olhar alguma presença, não é não. É duro. Ó, ó. Ela tá indo, ó. Tá seguindo o farol, ó, ó. Rapaziada, ó. Vem, vem, vem. Vamos, neguinha, vem. Ela não quer ir, Rosalei. Não quer ir. Ó, não quer entrar na casa, rapaziada. Meu Deus, velho. Ó, ó. Ela tá querendo ir embora, velho. Ó, eu vou soltar ela aqui pra ela ficar à vontade aqui, rapaziada, ó. Mas ela sabe se defender. Sim. Então, ela sabe se defender, né. Ó, Rosalei. Ó. Estralo. Ah, ela foi embora. Olha lá, ela correu, correu, ó. Foi embora. Neguinha, neguinha. Vem, neguinha. Vem, neguinha. Rapaziada. Ó, ó. O negócio tá tenso aqui, rapaziada. Ó, se agora, Rosalei. Ó, não. Não, Rafa. Vamos partir pra cima, Rafa. Ó. Se o criaturo estiver aqui, logo de moçada. Ó. Será? Vixe, olha as estralas, Rosalei. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. E agora, velho? Rapaziada. Só tá nós dois aqui, velho. Ó. O negócio tá meio tenso aqui, hein. É, deixa eu olhar aqui. Deixa ele aqui pra mim. Olha. Rafa, toma cuidado, Rafa. Você tá armado ali, velho? É. Ó. Ó. Ela aparece, ó. Ela aparece muito naquele canto ali, ó. Em cima aqui, ó. Em cima aqui, ó. Ah, ela lá. Toma, seu parte. Caramba, não vai ser nele. E agora, velho? Ela tá ali em cima, rapaziada. Meu céu, velho. Meu pai do céu. Vem, vem comigo. Será que tem como não entrar aqui, Rafa? Ah, a neguinha apareceu aqui. Vem, vem. Neguinha, neguinha. Ó, a neguinha tá aqui, rapaziada. Tá correndo, velho. Tá correndo, velho. Ó lá, ó. A neguinha tá correndo. Olha lá, tá latindo. Ela sentiu alguma coisa, ó. Neguinha, neguinha. O que foi, neguinha? Hã? O que que aconteceu, neguinha? Tem alguma... Ela tá indo embora, Rafa. Ela tá indo embora, Rafa. Ela tá chamando pra gente ir embora. A criatura ali, ó. Toma. Não faz nada o tiro. Meu Deus. Vamos partir pra cima, vamos partir pra cima. Ai, meu Deus do céu. Olha lá o galho que vai lá, rapaziada. Rapaziada, tá um negócio tenso aqui. Vou meter bala nessa criatura. Morre, criatura. Morre, criatura. Aqui não tem nada, não, Júlia. Hã? Aqui em cima não tem nada. Ela tá em cima da casa. Será? Meu Deus, já quebrou tudo o reboco lá em cima. Ai, rapaziada, e agora, velho? Eu vou ter que pegar essa criatura de qualquer jeito hoje, rapaziada. A neguinha sumiu, neguinha. Neguinha. Não vou embora. Tá confortável como é que tá quente, Rafa. Uia. Ó, velho, como é que tá quente aqui. Tá quente. Ó, ó. 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 Tem alguma coisa aqui em cima, rapaziada. Ela tá em volta da casa. Ó. Ela tá em volta da casa aqui, hein. Rapaziada, o negócio tá tenso. Ó. Olha lá, neguinha de longe lá. Neguinha, neguinha. Neguinha. Vem, vem. Ó, a neguinha lá, como fica de longe lá, rapaziada. Ó, 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 ó. A neguinha chegou aqui, ó. 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 Não, sai do portal, neguinha. Sai do portal. Sai de perto do portal. Ó. A neguinha. Ó, ó. Toma. A neguinha tá chamando pra correr, Rafa. Que que nós faz agora, velho? Eu não sei. Ai, meu Deus do céu, velho. Como que eu faço é que eu subo lá e corro atrás dessa criatura? Criatura, maldita. Rapaz, eu nunca sou... Ó, ó. 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 Rapaziada, agora, ó. Rafa, não tem como eu subir lá em cima. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu tô sem ação. Ó. Olha lá, barulho. Acasou, rapaziada. Vou deixar ela descer. Será que ela vai descer dali? Vamos agora. Rafa, vamos aqui na segunda toca aqui. Vamos ver se essa criatura desce. Vamos ver se ela não tá aqui também. Rapaziada, ó. Ó, tem várias criaturas aqui, hein. Mas tem uma lá em cima. Que eu não sei o que eu faço. Não dá pra pegar essa criatura, Rafa. Temos que fazer uma armadilha pra ela. É só assim nós vamos conseguir capturar. Olha a carniça que tá aqui. Olha a carniça. Ó, olha só. Olha, meu Deus do céu. Os barulhos. Tá aí. Caramba. Vai na frente. Rapaziada. Olha lá a neguinha ali, mano. Ela não quer entrar, rapaziada. Rapaziada. Ai, meu Deus do céu. E aí? Rapaziada. Bora, Osle. A neguinha, ó. Ela não quer entrar aqui, ó. Olha lá os gritos lá. Neguinha, neguinha, neguinha. Vem, neguinha. Vem, neguinha. Ela sumiu, Osle. Ó. Olha lá, ela aqui, ó. Ó, ó, ó. Chegou, ó. Neguinha, neguinha. Neguinha. Vem, neguinha. Rafa, nós temos que armar uma emboscada. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem, neguinha. Nós temos que armar uma emboscada pra essa criatura. Será que cada um de um lado não pega, cara? Vamos, 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 Osle. Cara. Vai lá, já que eu vou do lado de cá. Eu vou pro lado de cá, tá? Se ela aparecer, a gente atira, velho. Tá. Toma cuidado. Rapaz, nós temos que armar uma emboscada pra essa criatura, hein? Ó. Ó. Que tensão, rapaziada. Que tensão. Tá tudo calmo aqui, ó. Rapaziada, olha. Criatura. Olha o que eu achei aqui, ó. Ó, ó. Olha o tamanho do osso, cara. Quê? Olha o tamanho do osso que tava lá em cima. Eu acho que foi esse osso que ela tacou em mim, velho. Hã? Quando eu vim aqui, eu faço um ritual. Não, mas o que que acontece? Isso aqui, ó. Será que não é de um femo, não? Humano? Será? Que ela leva lá na toca lá pra comer ali em cima? Pode ser alguma vítima dela, Rosalene. Rapaziada, deixa no comentário aí. Olha só que tamanho de osso. Isso aí é de joelho, sei lá. Rapaz. Caramba. Olha isso aqui. Meu Deus. Olha o escala no mato lá, velho. Aqui não tem mais nada. O que tu é que faz agora, Rosalene? Ó, agora a neguinha veio, ó. Ó, ó. Na verdade a neguinha gosta de ficar solta, rapaziada. Ó. Ah, Rosalene, vambora. Ah, tá lá em cima do muro. Atira, 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 atira. Não faz nada. Vambora, Rosalene, vambora. Não, eu vou atrás dela. Vem, Rosalene, sai do perto dela, neguinha. Eu vou atrás dela, eu vou atrás dela, eu vou atrás dela. Vamos, vamos pegar essa criatura na unha. Mas não dá, não dá. Não tô aguentando mais ouvir criatura na minha frente, cara. Você vai pegar você, você vai pegar o lugar, Rosalene. Eu tenho que matar essa criatura, eu tô nervoso. Eu já fiquei nervoso. Sai da minha unha, não. Sai da unha, neguinha. Sai da unha, neguinha. Ó, eu vou pegar essa criatura hoje. Céu, velho. Eu não aguento mais ouvir criatura na minha frente, rapaziada. Eu fiquei nervoso. Criatura, parece que eu vou matar você. Eu vou pegar essa criatura. Nem que for na unha. Criatura. Cadê você, criatura? Tô nervoso. Não aguento mais ouvir nome de criatura na minha frente. Será que aqui é a toca dela? Criatura, eu vou te pegar, criatura. Lá, Rosalene, lá, Rosalene. Aonde? Ela tá lá, velho. Tá lá, Rosalene. Aonde? Lá, ali, ali, ali. Ah, não. Eu não aguento mais. Eu vou pegar. Calma, Rosalene, calma. Eu tô nervoso, cara. Ai. Eu tô nervoso. Ah. Criatura, eu vou pegar você. Eu tenho que matar essa criatura hoje. Eu não tô aguentando mais, cara. Rafa. Eu não tô aguentando mais. Vim aqui nessa lenda. E deixar essa criatura escapar. Repare agora, velho. Essa bala não resolve. Eu vou sair na mão com ela. Vai lá, lá dentro da casa, Rosalene. Essa bala não resolve. Eu vou sair na mão com você, criatura. Eu vou sair na mão. Eu vou sair na mão com você, criatura. Ah, você tá aí? Eu vou pegar você. Sai daí, Rosalene. Sai daí, Rosalene. Segura. Sai daí, Rosalene. Sai daí, Rosalene. Sai daí, velho. Sai daí, Rosalene. Sai daí, Rosalene. Sai daí, Rosalene. Sai daí, Rosalene. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, ele desmaiou, velho. A guiatura tá ali, Rosalene. Acorda, acorda, Rosalene. Maldita. Não adianta, Rosalene. Ajuda, Rosalene. Sai daí, Rosalene. Rosalene, acorda, Rosalene. Rapaz, eu não sei o que eu faço agora, velho. Eu não sei o que eu faço, velho. Neguinho. Rosalene, acorda, Rosalene. Rapaz, olha o que tá acontecendo, velho. A hora, criatura ali, velho. Vai acabar, Rosalene. E agora, velho, o que eu não faço, velho. A arma não adianta nada, rapaziada. Rosalene, acorda, Rosalene. Acorda. Acorda, Rosalene. Acorda, velho, acorda. O que tá acontecendo? Pelo amor de Deus, vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui. Polícia. Sai dali, velho. Vamos embora, vamos embora. Eu tô fandoado. Rapaz, eu não sei o que tá acontecendo, velho. Aonde que eu tô? Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Aonde que eu tô? Vamos embora, velho. Vamos embora, Rosalene. Vamos embora. Vamos embora da onde? Pelo amor de Deus. O que que aconteceu? Vamos embora. Ai, tô cuidando de levantar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu tô onde? Vamos, 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 vamos. Levanta, levanta. Vamos embora daqui, velho. Cata a câmera aqui, eu tô com a câmera. Eu tô com uma dor de cabeça, danada. Vamos embora daqui, Rosalene. Pelo amor de Deus, cara. O que aconteceu? A criatura sumiu, velho. A criatura sumiu, rapaziada. Ó o Osley aqui, velho. Ele foi atacado, mano. Ah, mano. Eu não quero mais vir aqui, não, Osley. Eu falo pra você, cara. Mesmo de manhã, o negócio tá ficando louco. Ai! Vamos embora, cara. Vamos embora. Pelo amor de Deus, deixa eu me recopor. O que que aconteceu? Não sei. Você entrou aqui dentro da casa e ela pegou você, velho. Ai, essa criatura tá me tirando sério. Olha lá, ela saiu correndo. Pega a tua câmera aqui, pega a tua câmera aqui. Rapaziada. Ai, eu vou embora desse lugar. Miserável! Ó. Ah! Ai, tô aguentando aqui, rapaziada. Vamos embora. Ah! Jordão, você é Jordão, você vai embora. Parece que ela tirou a minha força, cara. Vamos embora. Cara, eu tô arrebentado, cara. Olha lá, querida, olha lá. Ai, amor de Deus, cara. Como? Vem, neguinho. Toda vez que eu venho aqui, tiro não resolve. Bomba não resolve. Taca-fogo não resolve. Mas eu tentei pegar ela na unha. Merda. Rapaziada. Ela não tá aqui, Rosleyn. Vai alocar essa minha força. Essa criatura, cara, é do além, cara. Não pode. Pega a sua arma aqui, pega a sua arma aqui. A arma não faz mais nada, Rafa. Vamos trazer um lança-chamas aqui, Rosleyn. Olha. Ela pegou você, Rosleyn. Não. Eu tentei pegar ela na unha, cara. Mas ela tem tanta força que me desmaiou. Eu não sei o que tem, rapaziada. Bom, rapaziada, eu vou embora. Vou embora, neguinho. Eu vou ter que arrumar alguma estratégia para pegar essa criatura. Eu não tô aguentando mais ouvir o nome de criatura na minha frente. Não sei se você está me entendendo, rapaziada. Toda vez que eu venho aqui... Vamos embora, vamos embora. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô aguentando em correr, tá? Até o próximo vídeo.